Olá, olá meus amigos canal Mundo Amigo outra vez divulgando feira coisa do sertão estou na feira livre de custódia outra vez divulgando pesquisa de preços para as pessoas que não vêm para a feira todas as feiras ficar por dentro dos preços para comprar e vender ficar por dentro dos valores dos animais feira de custódia que acontece todas as segundas aqui no sertão de Pernambuco feiras de animais de bovino, de capim de ovinos galinha, pata, essas coisas neném é venham conhecer custódia que é uma feira que tem muitos preços bons e muita oportunidade estou aqui com meu meu primo Auleriano Chaves mais conhecido como neném de preto lá do sítio Cuxi dos Vianas município de Sertanha e aí meu primo veio olhar os preços dos animais veio veio dar uma olhadinha porque ele também é agricultor um pequeno um pequeno agricultor um pequeno criador ele compra e vende animais veio para ficar por dentro dos preços não foi meu amigo? meu primo verdade foi pois é quer mandar algum abraço para algum familiar algumas pessoas da família mandar um abraço para o meu mano o Jânio que é que trabalha com moto Carvalina Luiz Hinaldo meu amigo que está aqui Laércio lá de Carvalina que é primo nosso também e finalmente toda a região do Carvalina que trabalha na agricultura merece um grande respeito é isso aí pois valeu aí valeu meu primo aqui é meu primo Aleriano Chaves do sítio Cuxi dos Vianas município de Sertanha eu até ontem fui lá no Agreste visitei o nosso tio lá João Chaves lá em Boique no Agreste no Agreste de Pernambuco recebo também um forte abraço do canal mano amigo valeu aí Aleriano obrigado aí cidadão um abraço para você e toda da família Chaves no Sertanha no Sertão de Pernambuco valeu canal mano amigo outra vez divulgando coisas do Agreste e do Sertão você pode observar a Garroteira que tem aí Garroteira boa tudo neloro Garrote de ótima qualidade feira de animais de custódia uma feira muito tem muitas oportunidades de preço os currais com vários animais juntas de boi meu patrão quero deixar um forte abraço aqui nesse vídeo para o canal Sertão Mamoeiro Sertão Mamoeiro de Antônio Rufino na cidade de Verdejante no Sertão de Pernambuco e aí meu patrão pode passar para esses animais pode é aqui uma linda junta de boi aqui do meu amigo está quanto o preço meu patrão nove e quinhentos nove e quinhentos né é mansa pronta ou mansa pegando pesado é né é só pegar e trabalhar né nove e quinhentos aqui ó uma linda junta de boi aqui do meu amigo você é aqui da região mesmo do Sertão de Guaraci Guaraci né um forte abraço para meus amigos lá de Guaraci a Sertão Antônio do Capim e todos lá de Guaraci a Narciso olha aí meu patrão tá bom obrigado quero deixar um um forte abraço também para seu Cícero e Hélio no Sinto Velha Chica custódia no Sertão de Pernambuco feira de animais de custódia pode observar aqui é um lindo garrote é o curral onde fica vários animais aqui vocês podem observar que é um uma feira que tem muitas opções o garrote o garrote quase nem pega pode até filmar esse garrote o bicho me fez um susto danado o garrote bravo pode até filmar ele o bicho é é bruto pode até filmar esse garrote me fez um susto grande garotinho vermelho pode me dar uma trombada valeu aí meu patrão canal mano amigo outra vez divulgando hoje é do Sertão é assim mesmo feira de gado o cara leva susto que os animais não tem culpa não que são inocentes não tem pensamento só que outra vez com meu amigo São Antônio do Capim diretamente de Guaraci Pernambuco vendendo seu cimento de capim búfalo e corrente hoje está R$ 20,00 São Antônio é R$ 22 mas eu faço uma diferença R$ 21,00 dá para fazer sei é R$ 22 e com uma grande quantidade dá um desconto né dá um desconto deixa por R$ 21,00 cadê São Antônio o senhor amarrou os pés de coco é está aqui né pronto é a muda de coco com o encomenda que eu trouxe com o encomenda é a quanto cada pé desse R$ 10,00 cada muda de pé de coco aqui vocês quiserem plantar pé de coco vem aqui procurar Antônio do Capim tem as mudas de pé de coco para vocês colocar em chacra qualquer coisa nos sítios para enfeitar sua fazenda e seu sítio aqui a ração o camarote dele está carregado de ração ele tem um grande estoque é cimento de capim é no caso é cimento de capim para vocês até nos tempos das arações para vocês fazerem as prontações fazer as pastais do capim búfalo e corrente valeu aí São Antônio contato né pronto vou mostrar aqui o contato de São Antônio do capim aqui o seu cartão né o cartão de visita e aqui tem o número dele o número do endereço do capim a melhor qualidade você encontra aqui temos cimentos de capim de várias variedades sítio barro branco iguaraci contato 87 9 8 8 0 9 49 7 7 ou 87 9 8 8 8 47 7 6 80 que é o contato de São Antônio do capim grande vendedor de ração diretamente de iguaraci no pajéu receba até um forte abraço do canal mano amigo valeu São Antônio obrigado um bom trabalho para o senhor também só que com minha guerreira com a moto do canal mano amigo vou até mostrar o adesivo para vocês para vocês se inscreverem no meu canal dê o like compartilho para me ajudar para fortalecer o meu trabalho canal mano amigo divulgando coisas do agreste do sertão quero mandar um forte abraço também ao canal DJ Visagem Rock Pop um forte abraço do canal mano amigo e aí meu patrão quer outra vez o Pátio da Feira Pátio da Feira que vários caminhões todos os vídeos meus eu mostro vários caminhões porque você pode observar que vem muitos caminhões se vem muitos caminhões que vem muita gente compradores e vendedores é porque a feira é boa aqui um caminhão carregado de de criação de bode aqui é o sertão o sertão dá muito bode o sertão dá muito bode porque é região de Caatinga né os terrenos são grandes é diferente do agreste e é próprio para criação de bode mesmo aqui tem bode com fartura bode criação de ovelha deixa um forte abraço aqui também para meu amigo Nadir Ferreira da oficina Unifer incrustou no sertão de Pernambuco ô patrão pode passar os preços dos animais pode passar os preços pode é a quanto? as borregas é 200 200 as borregas né e esses maiores? essa essa daqui é 400 400 né tá bom obrigado é um canal fazer uma pesquisa de preços para o pessoal ficar por dentro dos preços para comprar e para vender uma pesquisa de preços obrigado ô patrão pode passar o preço dos animais a 200 uma pela outra né pronto aqui para vocês 200 reais uma pela outra aqui os animais meus amigos aqui ovelha boa os ovinhos aqui para vocês ficarem por dentro dos preços para comprar e vender obrigado meu patrão é doutor pode passar os preços é a quanto? 400 400 a ovelha parida né óbvio vou até filmar aqui com o borreguinho aqui do lado aqui e o bode? 900 900 né registrado né pronto um bordão aqui de ótima qualidade 900 reais um bode com registro pronto para você reproduzir e tudo né produzir para cruzar pronto para cruzar para reproduzir porque ele é registrado e de raça boa né é anglobiano valeu aí meu amigo qual é a raça dele? anglobiano 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 né o bode da raça anglobiano obrigado aí meu patrão 900 reais muito bons os animais do rapaz quero deixar um forte abraço nesse vídeo também para meu amigo Sivirino do Raio Sivirino do Raio e família aqui em custódia no sertão de Pernambuco um forte abraço do canal Mano Amigo é meu patrão pode passar os preços dos animais patrão pode dizer o preço é a quanto? 400 né aparelho né os dois valeu obrigado Nilson é o bode quanto bode 300 reais tá bom tô aqui mas meu amigo Nilson daqui 300 reais o bode dele é o Nilson pai de Cicinho de de Adeilton aqui da região de custódia é um grande comprador de animais compra e vende bode boa e tudo é o boiadeiro forte aqui do sítio Boa Vista um grande abraço do canal Mano Amigo para Marlene tá quantos os peru e os frangos dois 150 de todos o moe tá bom obrigado aí o pessoal fica por dentro dos preços valeu canal Mano Amigo outra vez divulgando coisas do agresto do sertão quero mandar um forte abraço também aqui ao canal plantando vida no sertão em flores do meu amigo Lucimário recebam um forte abraço do canal Mano Amigo é uma parede de boda aqui muito bonita pode passar os preços pode passar é a quanto? é a 300 300 né cada um né é é bom obrigado aí eu preciso de preço para só ficar por dentro para comprar e para vender obrigado é Gilvan os animais quero deixar um forte abraço também quero deixar um forte abraço nesse vídeo para César Maria do sindicato e a todos os diretores que fazem o sindicato dos trabalhadores rurais de custódia e aí meu amigo é o Otamar aí Otamar do Sindicato Simpa Limpa meu amigo aqui irmão de Cida do Barre todos os vídeos ele está aqui fazendo presença no meu vídeo aqui do canal Mano Amigo recebeu um forte abraço do canal Mano Amigo um abraço para você para Rosa para Severino ah legal valeu aí meu patrão obrigado nada quanto é o a ovelha 250 eu estou pedindo 250 né mas tem o gente tem o de vender tem o choro né tem o desconto né 250 reais aqui é a ovelha do meu amigo Otamar do Cicacimpa Limpa do Ingá em custódia no sertão de Pernambuco é muito obrigado recebeu um forte abraço do canal Mano Amigo também obrigado vou deixar um forte abraço também aqui a meu amigo Elias Elias na cidade de Francisco Morato no estado de São Paulo recebeu um forte abraço do canal Mano Amigo peço outra vez que vocês se inscrevam no meu canal dê o like compartilhe dê o joinha para fortalecer o meu trabalho eita que bode grande pode passar o preço do bode pode passar o preço pode é a quanto mil reais aqui é um bode de qualidade aqui é vou dizer uma coisa aqui é o dos maiores das feiras pois é obrigado aí senhor é bom isso aqui é bom isso aqui é dele fazia que nem derrubou o cara é topado obrigado aí patrão um forte abraço aqui do canal valeu obrigado desse jeito aí que o canal Mano Amigo agradece todos os inscritos e sempre divulgando para quem está em casa ficar por dentro da pesquisa de preço dos animais aí patrão pode passar o preço dos animais é a quanto? 750 os três né? e a azul tá aqui a farinha sim é os dois né? é o V 300 pronto dois aqui tá com uma lãzinha mais vermelha é a quanto esses dois? 700 700 e essa outra? 300 300 obrigado aí viu o pessoal que está em casa fica por dentro dos preços para comprar e para vender canal Mano Amigo outra vez divulgando coisas do Agreste e do Sertão obrigado aí e valeu até outro dia meus patrões recebo um forte abraço a todos os meus inscritos e seguidores obrigado e valeu e valeu e valeu e valeu e valeu e valeu